E na terceira reportagem da nossa série especial, o assunto é o turismo das águas que tem movimentado a economia de cidades da nossa região. No noroeste do estado, Olímpia e Ibirá são os destaques. No frio ou no calor, o cenário em Olímpia na região de Rio Preto é sempre o mesmo. Por ano, o parque aquático, considerado o mais visitado da América Latina, chega a receber cerca de um milhão e meio de turistas vindos de diversas partes do Brasil em busca de diversão e das águas quentes do parque. O turismo é muito rápido, é muito repentino, é a melhor forma de emprego hoje, é a melhor condição de crescimento do município. Por quê? Porque você consegue estar migrando constantemente pessoas que vêm para gastar no teu município. Atualmente, o turismo na cidade de mais de 52 mil habitantes, de acordo com o último censo, movimenta 350 milhões de reais por ano. E a instância turística não para de receber investidores do setor. Uma coisa que nos encantou foi a capacidade de fluxo turista e o hóspede precisando de um local para a altura do Termas Laranjais, para poder se hospedar com segurança, com lazer, com entretenimento, com descanso. Principalmente o hóspede de São Paulo, sair daquele tumulto que é a cidade e poder aqui descansar de um lazer muito agradável, que independe do clima, que é uma coisa que também ajuda muito com a água quente, que mesmo, às vezes, estando chovendo, estando frio, com os termos, isso não faz tanta diferença. A previsão é que até 2016, Olímpia ofereça mais de 20 mil leitos em hotéis, ficando atrás apenas de São Paulo, no número de vagas. Pelos quatro cantos da cidade, é possível ver obras do setor hoteleiro. Um exemplo é esse luxuoso hotel anexo ao complexo aquático, com quase 500 apartamentos e com mais dois prédios em construção. Quando nós chegamos aqui, nós fizemos um compromisso com o prefeito, o geninho da cidade, que nós utilizaríamos o máximo da mão de obra da cidade e traímos divisas e recursos para o município. E assim temos feito, né? Hoje nós temos 200 colaboradores com mais de 400 indiretos. A partir do ano passado, nós começamos a ter esse direito de nos chamarmos de instância, que é um recurso que vem do governo do estado, cerca de 3 milhões de reais por ano, onde as prefeituras, mediante um projeto executivo, você tem que estar apresentando, junto a uma comissão do governo do estado, e esse recurso tem que ser investido diretamente ao turismo, em construções de obras e implantações turísticas na cidade. Nos últimos oito anos, Olímpia saltou de 860 leitos para 11 mil leitos. Nós tivemos um aumento de 1.500%. Isso é um fato diferenciado em relação ao que está acontecendo no Brasil. Em Ibirá, na região de Rio Preto, os turistas também são atraídos pelas águas, mas por uma razão diferente. As fontes de água mineral contêm vanádio, substância que, de acordo com especialistas, oferece vários benefícios à saúde. Hoje, a economia da cidade, de pouco mais de 11 mil habitantes, também de acordo com o último censo, é movimentada pelo turismo. Nós temos em torno de 28 serviços que nós oferecemos, entre massagem, podologia, reflexologia. Todos esses serviços, eles são linkados com a água. Então, você pode vir para tomar um banho, fazer uma sauna, e sempre você vai fazer esse serviço junto com os banhos. E muita gente vem de longe atrás dos poderes medicinais das águas de Ibirá. Alguns gostam tanto que acabam comprando casas e se mudando para a cidade. Outros percebem o potencial turístico e acabam se tornando empreendedores. Esse foi o caso da Edna, que depois de se aposentar, decidiu se mudar de Catanduva para Ibirá. Há dois anos, ela abriu uma loja e hoje, 80% dos seus clientes são turistas. Já passava aqui para pegar água, né, para a gente tomar, já há 18 anos e gostava daqui. Aí, como eu me aposentei, eu queria um lugar tranquilo, busquei qualidade de vida e resolvi vir para a terra de Ibirá. José Luiz Agui também viu no turismo das águas uma oportunidade para uma renda extra. No sítio que tem próximo a Ibirá, ele oferece café colonial aos turistas. O cafezinho acompanhado de produtos típicos da roça, como um queijo fresquinho com doce de leite, por exemplo, agrada aos visitantes. Quem visita a propriedade, além de ter contato com os animais de perto, aproveita para adquirir produtos naturais e móveis feitos com madeira de demolição. Tem os licor, né, a gente tem um lago se quiser pescar, pesca e pague, né, tem cavalo se quiser andar, para as crianças andarem. E tem mais coisas para eles conhecerem, tem porco, galinha, pato, marreco, coisas que a gente percebe que eles vêm de fora e não conhecem. As águas que divertem e curam também oferecem desenvolvimento para cidades privilegiadas pelo poder da natureza.